Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Aries, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para receber notificações. E aproveite e já deixe também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, beleza? Amor Olha aí, ó, seu magnetismo e popularidade serão ímãs para a paquera e haverá chance de você atrair alguém muito disputado na primeira quinzena, hein? Já no romance, o companheirismo vai crescer a partir do dia 17. No sexo, sua fogosidade e energia estarão exuberante áreas. Família e amigos Atividades diferentes com irmãos e primos prometem alegrias, ainda mais até o dia 11. Já na vida social, fase animada e repleta de novidades. Trabalho e dinheiro Bem, as oportunidades de brilhar no trabalho não serão poucas neste mês, hein? É o momento ideal para focar em suas ambições, aumentar o seu prestígio junto aos chefes e batalhar por melhorias salariais. Mas controle melhor os gastos na segunda quinzena. Gostou? Então compartilhe com o seu amigo ariano, com a sua amiga ariana, valeu? É isso, Aiares. Um abraço, saúde e sorte em janeiro.